Olá a todos e todas, eu me chamo Alice Negreiros, sou graduando no curso de Letras Vernáculas com Língua Estrangeira na Universidade Federal da Bahia. Eu faço parte do grupo de pesquisa Nelib e sou pesquisadora iniciante pelo PIBIC. Hoje eu vou falar um pouco sobre a minha pesquisa, Tendências Contemporâneas em Linguística Aplicada no periódico Linguagem e Ensino de 2007 a 2021, parte 2, orientada pela professora doutora Cristiane Landor. Essa pesquisa está inserida na área de linguística aplicada, que é compreendida como um campo de estudo transdisciplinar e intercultural, que investiga e identifica problemas relacionados à linguagem na vida real. O objeto de investigação é a linguagem como prática social, seja em um contexto de aprendizagem de língua materna ou outra língua, seja em qualquer outro contexto em que surjam questões relevantes sobre a linguagem. E aí eu trouxe esse pequeno trecho. A linguística aplicada nasceu como uma disciplina voltada para os estudos sobre ensino de línguas estrangeiras e hoje se configura como uma área imensamente produtiva, responsável pelas emergências de uma série de novos campos de investigação transdisciplinar, de novas formas de pesquisa e de novos olhares sobre o que é ciência. Então, a pesquisa na área da linguística aplicada. Na década de 70, ela focava na análise contrastiva. Na década seguinte, focava na leitura. Mas foi a partir da década de 90 que surgiram os primeiros sinais de diversificação na pesquisa. Foi onde eles começaram a olhar para outros caminhos e surgiu a Tendências Contemporâneas nas Pesquisas Nacionais em Linguística Aplicada, de 1996 a 2006, por Menezes Silva e Gomes. O objetivo desse projeto era fazer um levantamento de temas, métodos de pesquisa e teorias mais recorrentes na área da linguística aplicada. E, para isso, eles utilizaram quatro perguntas para guiar seu caminho. Quais são os principais temas de pesquisa em linguística aplicada? Esses temas correspondem às comissões científicas da AILA? Quais são os principais métodos de pesquisa utilizados? E quais são as teorias mais mencionadas? Como resultado, eu trouxe apenas duas das tabelas de resultados da pesquisa. Essa primeira tabela é os temas, perdão, em pesquisa nos periódicos. E ficou em primeiro lugar o tema Aprendizagem de Línguas por Adultos. E nessa segunda tabela aborda as teorias mais citadas nos periódicos nacionais. E ficou em primeiro lugar o sociointeracionismo. E, então, a gente decidiu continuar essa pesquisa atualizando os dados, a partir de 2007 a 2021. Por isso, a parte 2. Nós temos quatro grupos de pesquisa relacionados. Temos o Diálogos Interculturais e Linguísticos da UFS, Núcleo de Estudos de Cultura também da UFS, Núcleo de Estudos em Língua Italiana no contexto brasileiro da UFBA, e grupos de estudos de professoras e professores em Linguística do Distrito Federal da UNB. Essa pesquisa tem um caráter quantitativo, porque se baseia na identificação, listagem e análise de números, de repetições das temáticas que são abordadas nas revistas. E também qualitativa, por prever a leitura de resumos, síntese dos trabalhos publicados, análise das temáticas mais recorrentes, a partir dos olhares dos pesquisadores. E eu fiquei responsável pelo periódico Linguagem e Ensino, que é a revista do Programa de Próxima Educação de Letras da Universidade Federal de Pelotas. Como referência, eu usei o texto de Menezes, Silvia Gomes, e a revista Linguagem e Ensino. Muito obrigada.